Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, comigo João Teixeira. Hoje vou-vos falar sobre uma ferramenta muito simples e super útil, que é a ferramenta que nos permite criar subtutais. Então, tenho aqui uma tabela muito simples, aliás um conjunto de dados, que nem sequer é uma tabela, é apenas um intervalo com valores, no qual eles estão ordenados por marca, e depois temos informação sobre o produto, a loja, preço unitário, quantidade e o total. O objetivo é criar um subtotal para cada marca, em função daquilo que pode ser a quantidade ou o total em euros, vamos colocar apenas para o total em euros. Então, de uma forma muito simples, o que temos que fazer apenas é selecionar o nosso intervalo de dados, ou seja, a nossa tabela, e aceder ao separador Data e escolher aqui a opção Subtotal. Automaticamente aparece a caixa de algo com o subtotal, na qual temos apenas que seguir basicamente os passos que nos aparecem na caixa de algo, e fazer ok no final para confirmar. Então, o primeiro objetivo é, a cada alteração de algum campo, neste caso o campo da marca, mas podem colocar o produto, a loja, aquilo que quiserem, vamos colocar a marca, vamos utilizar a função soma, embora a nível de subtotais vocês podem criar subtotais de médias, máximos, mínimos, o mais habitual é fazer uma soma, daí chamar-se subtotal, e vamos aplicar o subtotal a outro campo. Neste caso, vamos aplicar ao campo total, mas podemos aplicar a vários campos. E fazer ok, temos automaticamente os nossos subtotais criados, neste caso, um subtotal para New Balance, outro subtotal para Joma, e outro subtotal para Mythical. E depois temos também SoftE com o subtotal, e o grande total, ou seja, todos os totais aplicados, ou seja, o total de vendas, que será 870.329. Esta ferramenta subtotal, que podem aplicar de uma forma automática, para um conjunto de dados, se a vossa tabela tiver uma dimensão muito grande, é sempre muito interessante aplicarem este comando de uma forma super rápida. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de colocar um like e partilhar o mesmo. Se ainda não subscreveram o nosso canal, por favor, façam um clique no botão subscrever e também no sininho para receberem as notificações. Entretanto, nós vemos em breve num próximo vídeo. Até lá!